Hummm 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 Ai, que sono bom Despertador não ligou hoje Hummm Olha Boniforme Eu acho que minha mãe encomendou pela internet Eu devo estar dormindo com ele ontem É, toma fio Senta, peraí Caramba, que oração, que oração, que oração Ah não, já estou atrasado de novo Pela, lava a mão, lava a mão Viva a rotina de novo Ai que rotina diária Ai, ai, ai Vai, vai Bora, bora Bora Caramba, caramba Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Caramba, não acredito que eu Vou me atrasar de novo vai 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 caramba ai tô chegando tô chegando tô chegando você sempre aparece por aqui é eu sou o que chega mais cedo aqui na escola ou tarde né bora pra aula que a gente tá atrasado ah você notou alguma coisa diferente em mim? é a sua farda é a minha mãe comidão que pela internet me entregou eu não gostaria de usar muito ela por que? pinica? é pinica mas agora vamos estudar é olha se eu tô com biscoito na mão olha se eu tô com biscoito na mão o que foi? porque você quer saber se você tá com biscoito na mão olha se eu atira cê tá com biscoito na mão sim? bora bora não sei porque você queria saber se cê tá com biscoito na mão cê tá vendo? cê tá fazendo os óculos hein? enfim bora comer é bom ah propósito como é junto com a varda meu pai me deu bastante dinheiro caso eu precise cê tá afim de ir pra um parque amanhã? hum pode ser pode ser de noite é e ver se eu vou ficar mais alto uhul só que é um pouquinho longe daqui a gente vai ter e pior que nenhum de nós dois tem carro né? é a gente vai ter que ir a pé é é é é é enfim enfim tá entardecendo eu vou me arrumar aí eu vou lá na tua casa e te chamo beleza? uhum tá bom até a noite até a noite já tá ficando de noite né? é ai ai caramba ah pronto já me arrumei já toquei de roupa aqui tudo beleza então eu vou pegar o papel lá usando o Luan e a gente vai para o parque de diversões eita caramba esqueci de pegar o dinheiro ai 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 e ai 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 a casa dele era por aqui né, isso é muito bom de memória era rodeando esse prédio aqui, deixa eu ver, deixa eu ver ah não, era pro outro lado é pra quem era bom de memória, pelo visto não era bem aqui pertinho aqui, deixa eu ver aqui, aqui é a casa dele agora ele é entrada nisso aqui deixa eu só ver se é a mesa é, aqui mesmo ah, tá ali ele Luan Oi eu aqui a gente vai embora pro parque, cara? vamos vamos que a gente já tem pouco tempo ei, mas você não fechou a porta não vai deixar uma ladrão assaltar? vai agora que a gente tem uma longa caminhada é, melhor a gente ir ai ah, chegamos não é não, tem uma bala longa, hein não é mesmo, olha ali não é não, olha não tem um outro som, olha aqui que é barquinho barquinho de pirata né, nossa beetje nossa, que é grande É mesmo, olha... É mesmo, olha... É mesmo, olha... É que você tem uma bosta, gente. Não, é que você tem... Não, é que você tem... É, vai, vai... É, vai... É, vai... Pode... É, vai, vai, vai... É, vai, vai... Ah, estou desativando ainda. Vou colocar aqui um pouquinho. Espero que esteja fi para ser batido, rapaz. Hum... Ai... Ai... Ai, eu estou ch... Ai, minha cabeça está girando... Ai... 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 Ai, peraí mesmo, me ajuda... Ai... Ai, só depois que eu... A próxima vez que eu for para o carrinho e bate, bate... Eu não vou... Ai, já... Já sei! O que? Aqui, olha... Eu vou subir aqui e 70 minhas... Ah, peraí, deixa eu colocar o ingresso aqui. Cadê? 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 Cadê a bola aí? Sei lá, vai, deve dar. Vápido, eu vou ficar aqui e tu vai... Tu me... Tu me... Vai. Sai daí! Ah, errou! Errou! Ah, caramba, você me acertou! Deixa eu ver... É um castelo! Escorregador! Bora! Escorregador! Bora! Uuuuuh! Ai, meu Deus! Bora na roda gigante! Uuuuuh! Ai, meu Deus! Bora na roda gigante! Ah! Bora na roda gigante! Ah! 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 Também assim, já! Tá! Caraca! Que tamanho do carroçal doido! Beleza! Bora, eu vou pagar aqui! Ih, que paga isso aqui! Alô, desse tipo de brinquedo, só a gente se mata pra procurar um dia que paga! Ah! Deve ser aqui! Você levou aqui, não vou aqui! Tá! Ai, meu Deus! Esse aqui é bem mais rápido do que a coisa de criança! É! Eu vou pagar! Tchê! Ah, meu Deus! Tchê! Tchê! Vai, meu Deus! Tchê, pelo amor! Tchê! Tchê! Vai! Tchê! 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 E ai! Como é que sai agora? Tchê! Tchê! Olha aqui tem bolo, bora comer bolo Ih, se esqueceu de pagar Eu vou colocar bem aqui Ah, isso aqui é aquele coisinho que pegou uma testa Acabou Tá em teste Ah, isso aqui é muito bom 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 Olha aqui essa bateria Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Não Não, não Não, não Não, não